e aí galera beleza é um painel do ato desmontado do lado direito caso o seu ar condicionado não esteja passando um fluxo de ar bacana tem essa peneirinha aqui ó provavelmente ela tem entupida vou remover aqui mostrar pra vocês aí beleza a chave de fenda mesmo se estira aí beleza tirar ela aqui vou dar uma limpada melhorar a circulação de ar aqui e como vocês podem ver ela tão cheio de espelho linda ligando dá uma limpada nela ali vai ficar bacana mas um problema resolvido é galera lavei a peneirinha beleza do ar o espaço a suave só estará lá de novo lá só encaixar sua alegria beleza se puderem fazer isso aí no seu caminhão aí ó ajuda bastante